E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero é que todos vocês estejam bem. Hoje o dia foi bem cheio para mim, cheguei em casa tarde hoje, fiz aqui uma limpa nos e-mails, nas votações, nas dúvidas dos alunos, da galera em geral aí. E resolvi dar uma parada agora para dar uma impulsionada aí na banca de alunos, né? Eu estou aqui com a minha banca, dia 19, hoje eu vou fazer day trade com bot grátis, bot premium e stake alone também. Só que antes eu queria mostrar para vocês o método ABR, a minha banca de rendimentos pessoal, eu fechei ontem, para quem viu eu fiz o vídeo de fechamento ontem. E só hoje aí, de ontem para hoje na verdade, ela já pegou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete entradinhas apenas de ontem para hoje. A minha stake inicial está com 0,95, então eu já peguei um lucrinho bem legal em apenas um dia de movimentação. Por isso que eu falo, tem dias que o mercado vai estar bem volátil, que é onde você vai conseguir mais entradas, né? E tem dias, e também você vai depender da segurança que você emprega nos robôs. Por exemplo, como eu tenho mais segurança na banca de rendimentos, por ter uma banca maior, por estar trabalhando ela desde o ano passado, a minha segurança está 14,12. 14 do M1 ao M3 e 12 do M5 ao M15, isso no script. Quando é a minha banca independente, que está com uma banca menor, eu só peguei aqui, ó, uma, duas, duas entradinhas. Por quê? A minha segurança está menor. Por isso que eu falo, gente, não adianta, às vezes, a pessoa perguntar, Cris, quanto que vai me render? Vai render o quê? Vai depender da volatilidade e da segurança que você colocar no robô. Isso vai de cada um. Esse acompanhamento que eu faço é exatamente para vocês verem quanto que eu estou ganhando em média, dependendo da configuração. Não tem como eu cravar quanto que você vai ganhar. Isso não existe nesse mercado. Qualquer mercado de renda variável, quem te promete uma renda fixa nele, ou não sabe o que está falando, ou está querendo te dar um golpe, né? É uma dessas duas opções, não tem para onde fugir. É uma bifurcação. Então, você está aqui, ó, renda variável. Você está andando aqui pela estrada da renda variável. Se a pessoa te promete uma renda fixa baseada numa renda variável, ou você está sendo enganado, ou a pessoa que está te falando isso não entende nada do que está falando. Então, é isso, pessoal. O método ABR trabalha na alta e na queda dos índices sintéticos. Você vai ganhar quando tiver as condicionais de volatilidade e você também vai ter essa dependência da segurança no robô. Minha banca independente pegou uma, duas, duas entradinhas, né? A banca independente. A banca de rendimentos pegou sete. E a banca de alunos, que é essa daqui, pegou uma, duas, três, três entradinhas. Está vendo que a segurança vai influenciar muito também? A minha banca de rendimentos pegou mais entradas, porque a minha banca é maior e eu trabalho desde o ano passado. Eu consigo ter essa elasticidade aí, tanto um pouco menos no script e um pouco mais de segurança nos GAILs, tá bom? Então, é só isso que eu queria passar por enquanto. Vamos aos trades aí. Deixa eu fechar a minha telinha e vamos aí. Hoje, dia 19, conto com uma banca de 769 dólares, né? Nessa banca de alunos. Eu vou aqui, estou no Trader Consistente, no painel e também na Trader Bots Club. Vamos ver quais bots eu vou utilizar hoje. Vou aqui, ó, colocar o método ABR em prática, acessar plataforma de bots. Aí eu venho aqui, vou utilizar hoje um bot diferente do Sniper, né? Não consegui fazer o desafio Sniper hoje, porque cheguei tarde. Não consegui colocar ele para funcionar. Então, eu vou colocar outro bot que não seja o Sniper. O Guardian é Differs, o Necromancer é Ivenod e o Netunium, ele é Over Under. Só que o Netunium, eu tenho que fazer um cálculo lá de Over, de Under, de Dígitos. Pode ficar um pouco mais confuso. Eu vou de Invictus, que eu também gosto. Eu vou aqui, Invictus, colocar leitura no falso. Vamos ver aqui 57% que ele traz de Profit em cada contrato aberto. Vou lá na minha calculadora de Martingale, coloco aqui 57%. Se eu utilizar essa configuração 1.03.57, até a minha sétima entrada, eu ficaria de exposição 567 dólares. Usando essa configuração, tendo 7 entradas. Eu vou utilizar 6 entradas e me expor em 205 dólares, tá bom? Vou pegar um lucrinho com ele aqui, colocar lá 1 dólar. Já tem 1 dólar aqui. 6 de exposição. Aqui vou colocar 0.3. Se eu só colocar 1 dólar aqui de recuperação, eu vou para quanto? Deixa eu ver. Eu vou para 316. Vou colocar 1 dólar para recuperação também. Me expõe um pouco mais, mas no caso de Loss, ele já retoma aí com esse lucrinho de 1 dólar também. Top Loss, tá, tá, tá. Contador de TIX3. Vou colocar 0.100 para ficar rápidas as entradas, tá? Aqui no meu RSI. E vou dar um play. Então eu tenho aí 6 entradas no mercado. 1 dólar de stake inicial. E 1 dólar também na recuperação de cada Gale, tá? Se eu tiver 1 Gale na minha próxima entrada, eu já vou recuperar o meu prejuízo buscando também 1 dólar no mercado, tá bom? Esse aqui, pessoal, é o meu diferencial dos bots, tá? Eu coloquei esse sistema de Martingale inteligente. Claro, também tem a análise dos robôs, né? Que é toda na aba 2. A aba 2, claro que eu deixo separado do robô em si. Porque aí o aluno só mexe com a aba 1, que é a do gerenciamento. É o que você vai colocar. Qual Martingale, qual compensação de barreira, qual porcentagem de profit. Aí você consegue fazer direitinho os trades, tá? Ó, tem começado bem aí. Se eu pegar aí 10 dólares já com o Bot Invictus. Deixa eu colocar aqui no mês de abril. Se eu pegar aqui 10 dólares, vai representar pra mim, nesse momento aí, 1,30%. É um valor legal pra já começar o meu day trade aqui. Vamos deixar ele funcionando aí. Até o momento, 3 wins. Ele trabalha com o sistema de tendência, tá, gente? Ele tem o tendência e o mercado reset call, reset put. Depois de 6 ticks aqui, ele vai, reseta a entrada inicial. Caso esteja contra o seu contrato, você vai ter uma nova entrada inicial ali. Na metade dele, ainda assim, pra te dar mais uma oportunidade de ganhar o seu profit. Você tá aqui. Vou apostar em call. A partir desse momento aqui, dessa minha entrada inicial. Se nessa entrada inicial ele dá 3 ticks pra baixo, eu tô perdendo. Só que no terceiro tick ele vai estabelecer uma nova entrada inicial. Se eu ficar acima dela e ainda abaixo dessa primeira, eu continuo ganhando o meu contrato. Esse é o benefício do reset call, reset put. Claro que eu explicando aqui de uma forma mais rápida, pode ficar meio confuso pra pessoas que não conhecem o mercado, né? Mas eu indico aí pra que vocês procurem entender mais sobre reset call, reset put. Que é uma boa aí, uma boa operação pra você tá fazendo também manualmente, tá? O Invictus faz todo automático. Tem aqui as minhas condicionais. Se você quiser colocar o RSI pra ficar ainda mais complexa essa pré-análise, você pode colocar. Eu só tô colocando sem RSI, sem nada, porque eu já quero bater minha meta rápido com ele. Eu não vou ficar muito tempo exposto. Já tô com 3.42. Tô achando até aí que eu tô ficando muito tempo exposto já no mercado. Já quero bater 10 dólares logo. Deixa eu fazer uma conta básica aqui. Vamos pegar aqui, calculadora de Martingale. Se eu entro com 2.2, eu já pulo pra 632 de exposição com 6 entradas. Com 5 entradas, 228. Mas aí você vai diminuir sua exposição. Vai tá menos seguro no mercado, né? Você tem que saber equilibrar. Vamos ver aí, ó. Tomou o primeiro loss dele. Vamos ver agora quanto que ele vai... Quando que ele vai se recuperar. Se recuperar, ele vai buscar pelo menos 1 dólar a mais no mercado, tá? Tá vendo, ó. Recuperei o meu dólar perdido e saí com 2 dólares. Pegou o meu prejuízo e ainda ganhou 1 dólar a mais. É pra bater realmente uma meta um pouco mais rápido. Vamos ver aí. Esse aqui, galera, foi o meu primeiro bot programado. O primeiro robô que eu programei aqui na plataforma da corretora Binary foi o Invictus. Era o que eu utilizava mais anteriormente. Aí eu fui e criei todos os outros bots, né? Só que o Sniper, ele foi o mais trabalhoso. Ele teve o quê? A minha ideia inicial era o Sniper. Eu consegui fazer com o Invictus a estrutura dele. Aí depois o Sniper saiu por último porque eu tava me travando em certas variáveis que não estavam dando certo. Aí depois que ficou pronto, eu obviamente utilizei mais o Sniper que eu gosto mais dele. Mas o Invictus também é um bot legal, tá vendo, ó. Até o momento, 8 wins. Duas perdas aí. Acabou de dar mais um loss. Eu tenho 6 entradas aí no mercado. Ele já tá... Se eu recuperar aí, ele já vai pra 5 dólares aí pelo menos. 5, 6 dólares, né? Tô quase aí aumentando pra 2 dólares a minha stake pra bater ainda mais rapidamente essa meta. Só que eu vou ficar com 5 entradinhas apenas aí no mercado. Apesar de eu ser um bot... Ia espirrar, não consegui espirrar. Vamos ver aí, ó. Agora consegui. Agora acaba a agonia. Aí tá com 5,99 dólares. Só mais 4 wins. Aí praticamente, que é quando eu bato a minha... O minha win logo na stake inicial, ele ganha 0,57, né? Então não são 4 wins necessariamente. Vamos aguardar aí. Aguardar bater. Aí eu vou lá na Trader Bots Club, escolho mais um botzinho, faço day trade. Eu tenho utilizado mais o Legolas, né? Só que agora eu vou usar um diferente. Também gosto de usar o da Viúva Negra. Faz tempo que eu não uso Viúva Negra. Vou colocar Viúva Negra pra trabalhar hoje. Vamos ver aí. 10 wins e 2 loss até o momento. Mais uma win. Aí, ó. Se eu tomar um loss, na recuperação dele, 3 formas assim após o loss, eu bato já. Se ele continuar certeiro, eu preciso de 6 wins aí. Ou 6 wins ou 3 wins nesse momento aí. Se for certeiro, 3. Se for certeiro, 6. E se for recuperação de loss, apenas 3. Eu prefiro que seja certeiro, óbvio. Não gosto de ficar tomando loss. Então, vê aí, ó. Mais uma entradinha. É, mais uma win. Show de bola. Invictus aí, ó. Tenho utilizado só o Sniper agora, né? Nem o Guardian eu utilizei mais. Eu vou voltar a utilizar também. Pelo menos uma vez ou outra. É que o Sniper eu gosto pra caramba dele. Vamos ver aí. 12 a 2 até o momento. Potezinho rápido. Assertividade hoje tá top. Tá muito boa. Não vou ficar elogiando. Vai que ele pega uma sequência ruim agora. Não vou ficar agorando. Vamos aguardar aí. Ele trabalha tanto na alta quanto na queda, tá, gente? Se você ver aqui, ó. Eu abro o tipo de negociação aqui. É tanto o Reset Call quanto o Reset Put. Tá vendo? Pegou um loss agora. Vamos ver. Sai na win aí. Sai numa win agora. É um dólar que eu ganho. E aí, ó lá. Ó, show de bola. Mais duas wins aí, eu já bato minha meta. Se for win depois de loss, é só mais um contratinho aí que eu já bato meus 10 dólares, tá? Aí eu vou lá pra minha banca, vou lá pra Trader Bots Club, utilizo mais um robô grátis pra fazer a meta, que vai ser o Viúva Negra. E depois pego mais um mistake alone aí pra dar aquela complementada, tá? Beleza, mais uma win, gente. Só mais uma win. 10 dólares aí representa, nesse momento, na minha banca. Aqui, ó. Abril. Vamos lá. Mês de abril. Aqui, batendo 10 dólares, já tem 1,30%. Já praticamente estaria dentro dessa minha média desse mês, né? Aí eu dou uma impulsionada a mais agora. Ó, tomei um loss agora. Vamos esperar recuperar. Aí, talvez aí, amanhã ou quinta-feira, eu faço um day trade só manual, utilizando a minha estratégia principal. Aí já dou uma guinadinha a mais aí também. Já tem feriado essa semana de novo, né? Quinta-feira é feriado aí. Já teve feriado semana passada, agora tem de novo. Mas eu vou procurar fazer vídeo nesse feriado, tá? Deixar pelo menos programado aí. Beleza, gente. Ó, 10,84 dólares. Já bati aqui, ó. 10,84. Já tem 1,41%. Vamos agora para a Trader Bots Club. Acessar aqui a minha área de robôs. Vamos lá. Agora vamos ver qual robôzinho grátis que eu vou usar, que vai ser o Viúva Negra. A Viúva Negra, na verdade. Pegar aqui a minha calculadora de martingale para fazer o meu gerenciamento antes de colocar o bot para funcionar. Vamos mudar para a conta real aqui. É, conta real. Aqui, beleza. Aí. Vamos lá, vai carregar. Beleza, tá aqui, conta real. Agora vamos para Viúva Negra. E Viúva Negra. É o número... É lá entre 10 e o 20. Aqui, ó. Viúva Negra, número 16. Número 16. Ela vai estar aqui, padrão Max Lost 50, né? Que é o Stop Loss. Tem aí um Specter Profit 10 dólares também. E 0,4 de Win Amount. Vou colocar 1 dólar aqui. Vou colocar... Quanto que é o martingale dele? Tá 1,1. Se eu colocar aqui 2,1, que vai somar uma unidade. Um de stake inicial, 95% de Profit, que é o que traz o contrato de 1 dólar no Ryzenfall. Na minha oitava entrada, eu me exponho com 342 dólares. Então eu vou utilizar essa configuração. 1 dólar. 8 entradas. Aqui vou colocar 300 dólares, tá? Mas quando chegar na minha oitava entrada, se eu precisar, eu dou um Stop Manual. Eu não fico dependendo da variável do robô, tá gente? Principalmente assim. Esses robôs grátis, alguns vão respeitar as variáveis de Stop Loss e Stop Win. Outros não estão respeitando, tá? Esses bots aqui, todos eles, eu tenho no meu pacote de bônus do Tender Consistente. Aí eu pego um lá, olho como é o funcionamento dele e depois libero aqui pra vocês na plataforma. Mas eu não fico mexendo nas configurações, tá? É uma outra pessoa que criou. Tem um monte de bot gringo aqui também. Aí eu só pego lá. Deixa eu... É... Só dou uma olhada pra saber como que ele tá trabalhando. Pelo menos assim, uma parte mais padrão, né? Qual que é a estratégia dele. E já libero pra vocês. Esse daqui, por exemplo, ó. Ele tem aí leitura de indicadores que envolve estocástico e RSI, tá? Ele vai entrar tanto em call quanto em punch totalmente de forma automática. Então, não é um bot que você liga em tendência de alta ou de queda. Pois ele mesmo vai identificar essas tendências aí pra efetuar a entrada, tá? Pode ver que até demora um pouquinho mais. Talvez eu até aumente aí a minha exposição de stake inicial pra que procure bater mais rapidamente essa minha meta, tá? Porque tem uma demora aí na leitura. Vamos colocar dois aqui, ó. Eu coloco dois. Minha sétima entrada, 325 dólares de exposição. Então, ó. Fez uma entradinha ali já. Vamos ver. Ele vai pegar uma win. Se ele pegar uma win, dou um stop aqui. Ó, pegou um loss. Vamos esperar ele recuperar. Ele tem oito entradas nesse momento. Depois eu passo pra dois dólares de stake inicial pra que ele bata mais rapidamente a meta, né? Mas aí eu vou tirar uma segurança. Mas também fico com menos exposição. Ó, menos tempo exposto no mercado, tá? Tempo, exposição de banca. Tem que estar equilibrando isso daí. Pegou dois loss aí até o momento. O Legolas é o meu salvador de bote, né? Toda vez que eu coloco ele aqui, ele me salva. Vamos ver. Da outra vez eu trabalhei com o James Bond também. Acabei aí quase tomando stop loss, né? Juva Negra aí foi sempre de ajudar. Dessa vez aí começou com dois loss. Eu tenho oito entradas. Beleza, foi pouquinho ainda. Tem uma boa quantidade aí pra me recuperar. Ok, ó. Pegou a terceira entrada. Vê o que vai dar. 25% das minhas chances aí já foram utilizadas. Vamos ver. Eita. Olha lá. Olha o... Viúva Negra aí. Tendo problema aí. Recuperar. Aí o que eu faço, galera? Se eu tô vendo que tá dessa forma aqui, não tá interessante. Eu que tava com aquela ideia de entrar com dois dólares, eu não vou entrar mais. Talvez eu mude o bot até. Não tá no momento legal, eu vou sair fora dele. Não fico forçando, não. Porque é aquilo. Eu sei o que os meus bots premium fazem, né? Eu sei o que eles estão fazendo. Qual é a análise certinha? Esse aqui tá colocando o estocástico RSI e fazendo as entradas aí. Eu sei o quê? O indicador que ele utiliza, né? Mas entrando aí totalmente cru, o Ryzenfall 5 ticks. Você pode ver que as três entradinhas dele foram todas em punch. Eu vou esperar recuperar essa sequência aqui. E talvez eu mude pra um outro robô. Eu vou mudar pro Hades. Hades eu também gosto. Tem o Minotauro também. Vou mudar pro... Vou usar o Minotauro. Hades eu acho que eu utilizei recentemente. Deixa eu ver aqui. O meu gerenciamento de bot. Cadê minha parte da planilha? Gerenciamento de bots. O Minotauro eu usei dia 4 de janeiro. Depois não utilizei mais, ó. Aqui não usei mais. O Hades eu utilizei dia 10 de março. Então eu vou utilizar o Minotauro. Deixa só recuperar essa sequência de loss aí. Eu já coloco o Minotauro pra trabalhar. Demora um pouco, né? Minotauro é número... Pô, tá lá pro número 40, 50. Vamos esperar recuperar essa sequência de 3 loss aí. Ok? Enquanto o meu Invictus aqui foi... Quanto? 12? É 16 a 4. Meu Invictus. Foi 16 a 4. A Viúva Negra já começou levando 3. 0 a 3 aí. 0 wins e 3 loss. Vamos, minha filha. Pega a entrada aí. Tá demorando. Tá zicando a Viúva Negra. Aí o vídeo vai ficando cada vez mais longo. O vídeo que eu queria fazer rápido, que eu cheguei tarde. Já queria já pegar um lucrinho aí. Até o momento aí, 3 loss. Qualquer coisa, galera. Eu dou uma aceleradinha aqui no vídeo. Se eu ver que começa a demorar, eu vou pegar, acelerar um pouco aí. Ele pode entrar e pegar um loss novamente, né? Eu vou ter que aguardar aqui a sequência dele aí. Eu me expus em 8 entradas. Vou respeitar as minhas 8 entradas, beleza? Então, eu vou acelerar um pouco o vídeo. Aí, assim que eu voltar, se ele pegar uma win, eu dou um stop e coloco o Minotauro. Se ele tomar 8 sequências de loss aí seguidas, eu paro e assumo o stop loss, que foi 300 e pouco, né? De 769, que eu vim aí, desde janeiro, eu posso tomar 300 e pouco de loss, tá? Então, vamos... Vou acelerar. Assim que ele pegar uma entradinha, se for um win, eu já paro e mudo o bote, beleza? Então, vamos acelerar o vídeo aí. Olha aqui, pessoal. Tomei 6 loss seguidos aqui na Viúva Negra. É a primeira vez que ela deu essa sequência comigo, mas acontece, né? Você pode estar usando o robô aí 15 dias seguidos ganhando. Chega, de repente, no 16º dia, você perde tudo que você ganhou e mais um pouco. Então, cuidado. Apesar de ser bote grátis, apesar de eu estar liberando, apesar de eu estar usando, pode chegar um dia que você pega o robô e se arrebenta, tá? Por isso que é importante, gente, você saber exatamente o que o bote está fazendo. Se você não entende nada de bote e fica só no play e no stop, isso aqui pode te pegar diversas vezes. Não adianta você pegar e falar, ah, mas eu já comprei um bote aqui, um bote lá, um bote cá e com todos eles eu perdi. Agora eu pergunto, você entendia o que o bote estava fazendo? Você entendia qual análise? Você entendia o que a programação dele estava fazendo ali? Porque pode acontecer isso daqui, eu dei um play aqui, sabia que ele trabalhava com RSI, estocástico, dei um play, já me ganhou aqui diversas vezes a meta, só que hoje quase que eu tomo um loss com ele. Eu estou chegando perto desse meu loss com esses bots que eu fico sorteando, praticamente sorteando não, mas o James Bond eu quase tomei loss também. Hoje cheguei na sétima entrada, como ele está fazendo vezes 2.1 o meu martingale, na minha recuperação eu já pulei para 4.73, ou seja, vou colocar o minotauro aqui, deixa eu pegar o minotauro aqui, 55, ele também é rise and fall. Vou colocar 1 dólar também, o martingale dele é a mesma coisa, 2.1, vamos ver aí se ele vai me dar menos problemas do que deu a Viúva Negra. Vamos ver aí, já fez a primeira entradinha, vamos ver um pouquinho a leitura dele aqui, ele é um pouco mais complexo gente, ele tem algumas outras abas aqui perdidas, com a estratégia, tá? Ele tem aqui algumas coisinhas, mas ele tem mais abas por aí, deixa eu dar uma expansão de bloco aqui, ele tem por aí, deve estar perdidas as outras abas dele, mas eu já utilizei esse robô também e já bati meta. Vamos ver aí, ele já pegou uma win, pegou um loss, as entradas dele são mais rápidas, tá? Vamos aguardar aí que ele bata minha meta agora. Mas você viu, hein? Viúva Negra quase me derruba. Olha o minotauro aí, me dando problema também. 2 loss seguidos, tá? Praticamente a mesma configuração, tá? Entrando com 1 dólar de stake inicial e aguardando aí 8 entradas de exposição no mercado. Olha aí, 3 loss também. O dia não tá bom pra bote grátis, gente. Vou dar um stop aqui. Quer ver, ó? Deixa ele recuperar. Não é o dia pra utilizar bote grátis, não. Deixa recuperar que eu dar um stop aí. Não vou ficar colocando a exposição da minha banca dessa forma, tá? Ó, tô com 7 dólares aqui. Eu gosto de usar esse cara aqui, ó, Legolas. Se ele me trair hoje, rapaz, aí o negócio tá pegando pra mim, hein? Aqui tá 1.15, ele vai fazer vezes 2.15 agora. Quer ver? 2.15, martingale aqui. 2.15 de entrada. 2.15. Se eu entrar com 1 dólar. Opa, coloquei no negócio errado. Eu vou até a minha oitava exposição com 396. Vou manter 1 dólar, mas agora eu vou de Legolas. 1 dólar de entrada. Ele vai pedir aqui, ó, 1 dólar de stake. Profit 10. Eu já tô em 7 ali. Stop loss. Vou colocar 350. Vou até a minha oitava entrada. E vamos ver. O Legolas nunca me decepcionou. Nunca chegou a uma sequência tão forte. Mas hoje a Zika tá do meu lado, né? Tem algum encosto aí. Vamos esperar. Ó o Legolas começando tomando loss. É aquilo, gente. Quando não é dia, não é dia. Então sai do mercado, tá? Dê preferência a bot premium ou dê preferência a operações manuais. Se você tá vendo que não é o seu dia aqui, sai fora. Vamos ver aí. Se já recupera. Bot Legolas, ó, recuperou. Beleza. Vamos aí, Legolas. Pelo amor, hein? Ele também é Heisenfall, só que a leitura dele é diferente da viúva e do minotauro. Vamos ver aí. Pegou um loss. É, né? O bichinho tá... Hoje... Tá coçando aqui pra tirar um valor da minha banca de alunos aí. Vamos aguardar mais entradas aí. Aí mais uma entradinha. Ele tem uma entrada mais rápida. Olha, dois loss seguidos. É, gente. Tô brincando com fogo hoje aí. O bote grátis não tá... Não tá me trazendo bons frutos hoje. O viúva negra, seis loss seguidos. Minotauro, três. Legolas agora. Beleza. Só mais uma win, gente. Vai. Só mais uma win aí. Já bato dez também. Já bato minhas dez doletas. Vamos lá, Legolas. Legolas não me decepciona. Tomou um loss. Ainda assim que ele já tem vez que eu uso Legolas, ele pega uma sequência de quatro wins seguidas. Hoje ele tá também querendo me arrebentar. Vamos aguardar aí. Vamos ver, ó. Tudo online aqui pra vocês verem as operações acontecendo também. Olha isso, gente. Dois loss seguidos de novo. Só mais uma win aí. Vai ficar um pouco acima dos dez dólares aí a... A minha meta, porque o martingale dele é 2.15. Aí quando recupera, ele pega o lucro que você perdeu e ainda ganha mais do que 0.95 na sua entrada. É 4.62. Vamos, Legolas. Sai. Ó. Pim. Beleza. 10.55. Venho aqui na minha planilha. Abriu. Abriu. Mais 10.55. Pegar minha calculadora aqui, que agora eu vou fazer o MyStake Alone. Dez vírgula oito quatro, mais dez vírgula oitenta... Oitenta e cinco? É isso mesmo? Dez oito cinco, né? Dez cinquenta e cinco. Pira trinta aí. Pira zero trinta. Aqui. Vinte e um três nove. Agora eu venho na Derive. Vamos ver uma entrada interessante pra Steak Alone. Isso aqui deu uma queda brusca ali já. Na minha banda de Bollinger inferior. Vamos aguardar aqui. Eu vou entrar com cendoleta. Buscar aqui. Meu MACD tá bem afastado. Meu RSI tá bem no topo ali da minha barreira superior, né? Que eu coloco oitenta. Nesse momento ele tá setenta e dois. Meu MACD tá ali afastadão. Só que como é uma Steak Alone, é uma entrada única com valor alto. Eu tenho que pegar uma oportunidade muito boa, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Vamos ver aqui. Também não. Vamos ver uma entradinha pra pegar pelo menos um mais dez ou quinze dólares aí de forma manual, tá? Vamos ver aqui. Também não. Nesse momento não. Vamos ver aqui. Também não. É aquilo. Vamos procurar uma oportunidade. Olha aqui o MACD bem afastado. Meu RSI no vinte e cinco, sendo que o meu inferior costuma ser vinte. Se eu colocar aqui... Opa! Sai. Deixa eu atualizar. Atualiza. Atualiza. Fica nesse mercado aí mesmo. Vou colocar sobe e desce pra superior e inferior. Aqui, ó. Superior e inferior. Vou colocar um minutinho nesse negócio aqui, que eu tô no time frame de um minuto. Opa! Tá cinco minutos. Vamos colocar um minutinho aqui. Aí vai tá diferente já. Que foi do último trade que eu fiz lá em ouro, o meu vídeo, né? Vamos pegar aqui. Vamos mudar de novo. Vamos mudar aqui. Dez e um segundo. Dez normal. Aqui... Não tá interessante. Vinte e cinco um segundo. Vinte e cinco normal. Cinquenta um segundo. Aqui cinquenta um segundo, gente. Deixa eu fazer só um teste aqui. Jogar pra baixo essa minha barreira. Colocar aqui trezentos. Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e trinta. Vamos ver uma coisa aqui. Estaria onze por cento aqui. Vamos ficar de olho. MACD afastado da linha de sinal. RSI trinta e quatro. Vamos ficar de olho pra onde vai esse mercado aqui. Dá um zoom. Veio de uma alta, começou a cair. Vamos ficar de olho no que vai acontecer nesse mercado aqui. Vou entrar aqui. Vai, pessoal. Vamos forçar umas cendoletas aí. Ele tá meio que trabalhando ali na parte inferior da banda de Bollinger. Eu tô entrando com uma segurança aí boa, né? De onze por cento de retorno. Tá? Meu MACD tá afastado da minha linha de sinal. Meu RSI tá trinta e cinco nesse momento. Ele fez uma movimentação de queda. Subiu. Caiu de novo. Minha última movimentação foi um doji. Eu poderia entrar com mais dojis de movimentação atrás, né? Eu acabei fazendo aqui só pelo último doji. Minha última, minha penúltima movimentação não foi tão indecisa. Foi uma quedinha legal. Mas devido a minha segurança ser alta, eu acabei entrando aqui também por causa do meu MACD que tá bem afastado já da minha linha de sinal. E eu tenho um RSI lá na minha barreira inferior, tá? Aí, tá movimentando aí. Pegando mais dez dólares aí. Beleza. Peguei mais onze vírgula oitenta e três. Venho aqui. Deixar eu somar. Mais onze vírgula oitenta e três. Trinta e três vírgula vinte e dois. Trinta e três vírgula vinte e dois. Deu aí quatro vírgula trinta e um por cento. Eu até pegaria mais um mistake alone, gente. Mas como demorou demais o day trade com bot grátis, o vídeo já deve tá longo. Eu já vou finalizar por aqui, beleza? Mas é isso aí, gente. Mais uma alavancadinha. Hoje passou um apuro com viúva negra. Bot grátis tava complicado utilizar, ó. Está aí com seis wins e quatorze loss. Sendo que a sequência ruim foi da viúva negra. Já o bot Invictus, que é bot premium. Dezesseis wins, quatro loss. Pegou liso aqui. Não tomei dois loss seguidos. E é isso aí. Mais quatro vírgula trinta por cento. Minha diária, até o momento, minha média, um vírgula cinquenta e oito. Talvez amanhã ou quinta-feira eu faça um day trade só manual pra buscar pelo menos de uns cinquenta dólares aí pra dar uma impulsionada mais interessante, beleza? Então é isso aí, gente. Grande abraço a todos. Caso queira operar como eu opero também, tanto com robôs traders como estratégias manuais, quer ter acesso a meus bots premiums, a minha estratégia principal, tem um link na descrição. Trader Consistente. Caso você tenha já seu cadastro na Trader Bots Club, clica aqui, menu principal, aqui em cima, clica no Trader Consistente. Vai ter todos os detalhes sobre o meu conteúdo avançado. Entra lá e bora iniciar de forma correta. Eu utilizo o bot grátis uma vez ou outra. Às vezes dá esse sustinho aí, mas na maioria das vezes que eu utilizei foi sempre mais tranquilo. Mas é aquilo, é relativo. Procure entender o que o bot está fazendo. Não fique apenas nesse play e nesse stop, tá bom? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.